Muito bem, GSTV. E o T-Stack ficou com quem, hein? Olha, Dawson, eu acho que isso foi só mais uma lembrança de quão bom ele é. De quão... do que ele tá mostrando o nível dele. O Celso, o Melo, eu acho que não cansa de elogiar ele. E eu também vou continuar nessa linha. Porque, sim, o GZV jogou muito bem. Mas o que o Celso fez, aquela primeira troca, ele baitou até o último segundo. O cronômetro ali virou praticamente a troca. Tudo da mão dele. Um double kill pra atirador. Nenhuma eliminação. É bom, né, quando o suporte não pega nenhuma. Só assistência. Não morreu. Ele tava em todas as lutas fazendo linha de frente. Essa participação de abates altíssima também contando pra isso. E foi um bom jogo da Kabum. Sentir que eles estavam bem organizados. Talvez até perder o Dudu foi um pouco melhor. Deixou eles mais ligados. Deixou todo mundo mais atento, mais preocupado com esse jogo. Acho que, de certa forma, isso era importante também pro jogo contra o Flamengo. E essa Kabum foi uma das poucas equipes que tiveram substituição e tiveram uma atuação madura. Que conseguiram se virar bem com essa mudança. Importantíssimo, né? Normalmente a gente tem mudança, alteração de jogador. E a equipe acaba ficando sempre muito perdida. A Kabum se mostrou bem coerente no seu plano de jogo. Conseguiu chegar à vitória aí tranquila em cima do Flamengo. Bom, depois de um jogo desse daí, a gente vai tomar um ar. Porque daqui a pouquinho a gente tá de volta aí com o CNB e Team One. Um dos dois vai sair 0-5 daqui hoje. É... A gente volta já. Música